Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 25 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu começo falando sobre a Microsoft, que deu início ontem à conferência Ignite, e mostrou diversas novidades que vão chegar aos produtos dela. Uma dessas novidades é o Microsoft Search, que na prática ela falou que vai começar a unificar as buscas do Windows 10, do Bing e do Office 365. Com isso, a Microsoft falou que vai começar a mostrar a mesma barra de busca em todas as interfaces, dando mais destaque também para o uso da ferramenta, e disse que a ideia é fazer a busca passar a funcionar como se fosse uma espécie de ferramenta só, independente da plataforma. Já uma outra coisa que a Microsoft anunciou ontem foi o Windows Virtual Desktop. Esse é um serviço que usa a plataforma de nuvem azul para oferecer um acesso virtualizado ao Windows 10, e ele dá suporte a múltiplos usuários também lá, o Office 365 Plus. Seguindo com os anúncios da Microsoft, ela falou que vai expandir ainda mais a integração entre o LinkedIn e os produtos dela, e vai fazer isso com o Outlook, por exemplo, que vai começar a atualizar as informações dos contatos das pessoas com base no cadastro lá do LinkedIn. E enquanto isso, na Cortana, a Microsoft anunciou que ela chamou de Cortana Skills Kit for Enterprise, e como o nome indica, essa é uma espécie de SDK que vai deixar as empresas programarem o funcionamento lá da Cortana. Com isso, a Cortana vai passar a entender perguntas e comandos customizados para as operações dessas empresas, e isso vai funcionar tanto para aplicações internas, né, ou seja, só para funcionários, quanto para situações voltadas lá para o consumidor final. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Sirius XM anunciou ontem a compra da Pandora por 3 bilhões e meio de dólares. A Sirius XM é uma empresa de rádio via satélite, e a Pandora nasceu como uma rádio online e recentemente passou a oferecer música sob demanda para tentar concorrer, né, de igual para igual com o Spotify. Aí, segundo a própria Sirius XM, essa compra foi no valor de 3 bilhões e meio de dólares, né, como eu comentei, só que 100% pagos em ações, e com isso a Sirius se tornou a maior empresa de entretenimento de áudio do mundo. Aí, juntando agora as duas empresas, a projeção para esse ano é que o faturamento ultrapasse a marca de 7 bilhões de dólares em 2018, e o número também de assinantes já ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas. E ainda sobre os bastidores do mercado, ontem a Apple anunciou que conseguiu finalmente, né, quase um ano depois, concluir a compra lá do Shazam. A especulação aí dos bastidores do mercado é que essa compra tenha ficado na casa dos 400 milhões de dólares, que até pouco, né, pensando no Shazam como plataforma, e a Apple falou que agora que o cartão passou, né, ela pretende tornar o Shazam totalmente gratuito, o que quer dizer que ela vai tirar os anúncios lá e banners também que aparecem na versão grátis da plataforma. Bom, e agora o assunto é a Snapchat, que confirmou ontem que fez uma parceria com a Amazon agora. O fruto dessa parceria é um sistema de busca visual, e na prática, né, ele vai deixar a pessoa apontar a câmera lá do Snapchat para algum objeto, e em seguida conseguiu fazer uma busca direto na Amazon usando o aplicativo do Snapchat para tentar comprar aquele objeto. A Snap falou que além de usar a visão computacional lá para reconhecer os objetos da câmera do Snapchat, o pessoal também consegue usar a câmera para ler o código de barras das coisas para comprar na Amazon, e a Snap falou também que vai liberar só os poucos para o pessoal ir testando, né, conseguir lançar de forma oficial e boa para todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou que um bug fez mensagens diretas serem enviadas para desenvolvedores por engano, né, ao invés de mandar para a pessoa certa que a pessoa queria enviar. A rede falou que esse bug apareceu em maio do ano passado, mas só agora ela descobriu o que estava acontecendo, e explicou também que menos de 1% do pessoal que usa o Twitter pode ter sido afetado por essa confusão. E por último, sobre plataformas sociais, o WhatsApp resolveu abrir uma operação de denúncias de boatos lá na Índia. O que acontece é que espalhamento de boatos na Índia tem levado a vários inchamentos e até mortes, e nos últimos meses o Facebook está tentando impedir, né, que isso continue acontecendo. Aí foram esses casos na Índia, né, que levaram o Facebook a adotar aquelas medidas de sinalização de mensagem encaminhada no WhatsApp, limitar também bastante o número máximo de pessoas que podem receber a mesma mensagem encaminhada de uma vez só, e agora pintou mais essa iniciativa. Então agora o WhatsApp vai contar com uma operação para receber e analisar as denúncias, né, de boatos e fake news também, que estejam sendo espalhadas pelo aplicativo, mas não explicaram direito o que vai acontecer dali pra frente, né. Isso porque pelo menos em teoria, né, o WhatsApp não rastreia o conteúdo das mensagens trocadas pelo app, então a servidoria vai receber a mensagem, a gente vai ter que esperar pra ver, né, que eles vão fazer a partir daí. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou oficialmente agora o lançamento dos preços também dos aparelhos Galaxy J4 Plus e J6 Plus. Dia desses eu comentei, né, que ela tinha confirmado as specs dos aparelhos, que estão no link aqui na descrição, mas não tinha falado preço nem data de lançamento ainda, mas essa informação pintou agora. Ontem ela anunciou que, por enquanto, né, vai vender só os telefones na Índia, com as vendas começando hoje, custando o equivalente a R$615,00 no caso do J4 Plus e R$900,00 no caso do J6 Plus. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa liberou a atualização do Waze pro iOS e trouxe a compatibilidade do aplicativo com o CarPlay lá da Apple. Dia desses, o Google Maps tinha sido atualizado, né, pro pessoal que tem um carro compatível com o CarPlay e conseguiam usar um app diferente dos mapas da Apple pra navegar pela cidade, mas tava faltando o Waze, né. Aí eis que ontem, uma semana depois da chegada do iOS 12, né, que trouxe a compatibilidade com apps de mapas de terceiros, o Waze foi atualizado com essa compatibilidade pra alegria de que tava esperando, né, ansiosamente o Waze chegar lá no CarPlay. E ainda sobre o Google, eles anunciaram os recursos experimentais lá pro Daydream, que é uma espécie de adaptação do Android pra headsets imersivos. Eles disseram que tão começando a testar o suporte a controles de seis eixos e também vão começar a deixar qualquer aplicativo de Android abrir lá no ambiente imersivo. Aí, nesses casos, a pessoa vai conseguir interagir com uma versão flutuante lá do aplicativo por meio de controles físicos compatíveis com o headset e caso você queira ver um exemplo disso aí funcionando, tem link aqui na descrição. Já um terceiro teste que eles anunciaram foi o que eles chamaram de See-Through Mode, que é algo tipo um modo de transparência em inglês, e o que esse modo faz é usar as câmeras frontais do headset pra mostrar pra pessoa, né, o que tá na frente dela. E isso abre a possibilidade pra aplicação de elementos virtuais no mundo real, e o Google mostrou uma pessoa lá jogando ping-pong no mundo real usando o headset pra mostrar, né, que o atraso no processamento da imagem é relativamente pequeno. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que agora ficou bem mais fácil de comprar ingressos pra cinema direto lá nos resultados da busca. O que rola é que agora, quando você procurar por um filme, né, o Google já vai retornar aos horários das sessões perto de você, que é uma coisa que ele já fazia, mas agora você consegue tocar ou clicar lá no resultado pra comprar ingresso direto lá no resultado. E isso, na verdade, leva a pessoa pra página de compra do ingresso, né, não consegue comprar direto ali no resultado, mas ainda assim pula umas boas três ou quatro etapas, então fica bem mais fácil, bem mais rápido de comprar ingresso pra ir no cinema. E, por último, sobre o Google, eles confirmaram que é de propósito, né, que agora essa versão nova aí do Chrome tem um recurso que é meio polêmico, de login automático. O que rola é que agora, quando alguém faz um login no Gmail, por exemplo, usando o Chrome, né, dali pra frente o Chrome também adota esse login da pessoa pra navegação completa, na verdade faz o login direto lá no Chrome. E isso faz com que o Google consiga, claro, né, coletar e sincronizar tudo a respeito da navegação do usuário, e comentando, né, respondendo a essa polêmica, o Google falou que, na verdade, isso é recurso de segurança, porque quem usa lá um computador compartilhado, por exemplo, faz o login nas contas, mas esquece de fazer o logout, então é mais fácil fazer o logout no Chrome e sair de todas as contas ao mesmo tempo. Mas não é por aí, né? Então é claro, né, que nem todo mundo tá vendo isso aí como um recurso muito positivo, mas a boa notícia é que quem quiser pode desabilitar esse login automático aí, meio escondido lá do Chrome. Aí, pra surpresa de ninguém, né, essa é uma opção que tá bem escondida lá nos ajustes do Chrome, mas aqui na descrição tem um link que ensina como acessar esse ajuste pra desativar esse login automático que não precisava ter feito pra começo de conversa. Bom, e já que o assunto é a empresa dando tiro no pé, deixa eu falar sobre a Yellow, que irritou praticamente todo mundo aqui da cidade de São Paulo, que tá tentando usar as bicicletas amarelinhas lá compartilhadas na cidade. O que aconteceu foi que a Yellow passou a operar aqui na cidade já faz uns dois meses, e desde o primeiro dia o pessoal pôde pegar as bicicletas e devolver também em qualquer lugar, incluindo lugares bem afastados do centro, até uma parte lá fora da região metropolitana. Aí, eis que agora, dois meses depois, a Yellow falou que restringiu bastante a área de operação dela e começou a limitar a ativação e desativação também das bikes, só essa área menor que pega só uma fração da cidade de São Paulo. Essa área deixa de fora a Avenida Paulista, o centro, toda a Zona Norte, toda a Zona Leste, uma parte grande das zonas Oeste e Sul, e pra piorar, né, quem abre o aplicativo consegue ver que bem mais da metade das bicicletas tá fora aí dessa região de operação. Agora, até dá pra entender, né, que essa limitação seja necessária, porque a Yellow tá começando a operar agora e São Paulo é meio gigantesca, mas ainda assim, né, no final das contas, essa era a grande vantagem dela em relação às bicicletas lá do Itaú ou do Bradesco. Aí, agora, ela anunciou essa decisão, né, da noite pro dia, acabou impedindo muita gente com crédito lá no app de conseguir voltar a usar a plataforma e, por isso, o pessoal tá bem bravo, né, mesmo depois da Yellow ter meio que pedido desculpas e falado que no ano que vem, em algum momento, vai voltar a expandir essa operação aqui em São Paulo. E, enquanto isso, na Apple, ela cumpriu a promessa, né, liberou ontem oficialmente o macOS Mojave. Ele vem com um modo escuro, com automação direto lá no Finder, com agrupamento automático de arquivos no desktop, com os apps do iOS, tipo o Casa, o Bolsa e o Apple News, e quem já atualizou falou que a coisa tá rolando beleza, lá nos Macs compatíveis. Então, caso você esteja pensando em atualizar, né, vale sempre você fazer aquele backup só pra garantir, e aí sim, baixar a atualização e instalar no seu computador. E ainda sobre a Apple, ontem a Anatel homologou o iPhone XS Max. O documento comprovou que o modelo que vai ser vendido aqui é o mesmo vendido lá na Europa e na Ásia, negócio agora é esperar, né, homologação também do iPhone XS e do XR, porque ela tá liberada, né, pra vender os telefones por aqui. E ainda sobre o iPhone XS Max e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a DisplayMate divulgou o resultado do teste dela e anunciou que a tela do modelo Max ganhou a nota A a mais que a mesma do Note 9, né, que eles deram lá há algum tempo. A DisplayMate falou que a fidelidade da cor da tela e o brilho máximo também, né, são alguns dos destaques aí desse novo display, e o teste completo tá detalhado aqui na descrição caso você queira dar uma espiada. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! De novo, minha voz falhou.